Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa golinha aqui, ó. Golinha de Natal, menino. Olha só que lindo que é. Vídeo passado a gente fez menina e hoje nós vamos fazer menino, né? Está aqui, né? Viver da mãe. Então, bora lá fazer a nossa peça rapidinho e você vai amar. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta! Meu povo, bora lá então. Vamos fazer o nosso colarinho Natal menino. Bora lá então. Vai precisar de dois botãozinhos Rita, tá? Que a gente vai cortar esses pininhos aqui pra gente estar colando na nossa gravatinha. Mas se você não quiser colocar o botãozinho Rita, pode colocar outra coisa, tá? O botãozinho normal, um pedacinho de fita, tá? Pra gente... Fita vermelha aqui, né? De cetim. Pra gente estar colocando na nossa estrelinha aqui. Vídeo passado a gente fez da menina, né? Tá? E a estrelinha, joinha que a gente vai colocar, tá? Também vai precisar de carneirinho, né? Pra gente estar colocando em volta, tá? Dois centímetros de largura, tá? A quantidade que você vai usar de carneirinho vai depender do tamanho da tua bolinha que você vai fazer, tá? Esse aqui é o filete do laço, você vai cortar uma vez, tá? Esse molde aqui da fivela eu tô usando um nylon, né? Um nylon aclopado, né? Que a gente vai colar aqui. Até já vou colar. A gente vai colar um outro pra fazer a nossa fivela, né? Depois a gente vai cortar direitinho, tá? Tá? Já vou colar aqui. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, uma vez dobrado, né? Então, vai pra você o molde certinho, tá? Colamos. Ficou bem durinho. Aí, agora aqui a gente vai dobrar aqui, tá? E vai cortar aqui. Assim. E aqui a mesma coisa, tá? Vai dobrar aqui, mesmo do tamanho da outra. E vai cortar aqui. Assim. Aqui, o nosso laço, aqui eu já fiz, né? Aqui tem um molde, mas aqui eu já fiz. Aí você vai passar aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. Ok? Colocar assim, tá? Esse filete aqui, que você vai passar uma costura neide aqui assim, tá? Então, aqui eu já fiz pra cima. O nosso laço verde, duas vezes dobrado. A nossa gravata, duas vezes dobrado. E aqui a nossa... O nosso colarinho, duas vezes dobrado. Você vai usar também o velcro, tá? Um parzinho de velcro. Então, é isso que a gente vai usar pra fazer a nossa gravatinha, tá? A nossa colarinha, aliás. Então, bora lá, vamos fazer. Então, vocês viram como que eu fiz isso aqui, né? Cortei quadradinho e coloquei aqui a fita no meio, tá? Então, vamos preparar primeiro as gravatas, tá? Eu tô com a linha vermelha aqui. E é essa mesmo que a gente vai usar, tá? Então, vamos lá. Vamos passar uma costura por tudo. Separar aqui. E vamos virar. Agora, vamos pegar aqui a nossa... Ao contrário aqui, tá? Vamos pegar... Aqui, fazer um anel, tá? Virar... Virar no direito. Fizemos um anel aqui, ó. Agora, vamos pegar a nossa... Fita. Vou colocar aqui dentro. Vamos ganhar. Conseguir. Reserva. Pegar a nossa gravata. Agora, vamos juntar aqui, passando a costura aqui, tá? Pra ela não se mexer no lugar, eu vou colocar, porque seda é tremendo, né? Então, vamos colocar um alfinete. Bora lá! Vamos lá! Tirar os biquinhos. E aqui, vamos virar a nossa peça. Ficou assim, tá? A gente não vai prespontar, mas se você quiser prespontar aí, você pode prespontar. Eu acho bonito ela assim, tá? Agora, vamos pegar aqui a nossa peça aqui. Tá? Aqui é o tamanho do meu Stark, tá? Gente, por isso que tá grandona, tá? E vamos passar o nosso canelzinho ao redor aqui, tá? Se você já tem habilidade, você pode já ir passando, fazendo sanduíche aqui e passando tudo uma vez só, né? Eu vou passar o outro um aqui, tá? E aí E aí E aí E aí Aqui, tá? Gente, ó Aqui você para e traz aqui a tua peça pra cá, ó Tá? Aqui você para e ajeita a tua peça pra cá, tá? Pra dar certinho Ó Aqui você para e traz a tua peça pra cá, o corpador e traz a tua peça pra cá Sempre respeitando o seu controle, tá? Aqui você para e traz a tua peça pra cá Ficou assim. Agora, vamos pegar a outra e vamos colocar aqui, tá? Vamos pegar aqui, aonde é, e vamos colocar um alfinete, aqui também, coliquinho com o alfinete. Vocês vão ouvir barulho de cachorro, tá, gente? É que depois que roubaram a minha área e o meu baroque, o baroque até voltou, até conseguimos recuperar, mas a área ainda não recuperamos. Então, eu estou meio amedrontada de deixar ele sozinho e eu trago pra capotaria. Vocês vão ouvir bagunça de cachorro, tá? Não reparem. Então, aqui, agora a gente vai vir passando aqui, tá? Bora lá. Paciência, tá, gente? Não precisa ter pressa. Aqui estamos fazendo de menina. De menina a gente já fez vídeo passado. Ficou lindo, né? São pedido da nossa querida aluna lá dos nossos grupos temático e online, né? Inclusive, será um presente pra minhas queridas alunas lá do grupo. Uma, uma gola dessas em cada grupo. Será um presente pra elas. No dia, vou postar os moldes. Sim, enfim. Vamos lá. E aqui a gente já vem fechando aqui, tá? Vamos lá. E aqui vamos... Fazer pique. Olha a bagunça, você está aqui. E aqui... E aqui embaixo também vamos fazer pique, tá gente? Principalmente ali no meio. Principalmente aqui. E aí... E aqui a gente vai virar, tá? Essa parte aqui que sobrou. E aí... Virado aqui, a gente vai... Colocar essa parte aqui pra dentro. Colocar embutido até a parte do carneirinho aqui. Pra não sair mais peão. Assim, tá? E vamos três pontar, tá? Vamos lá. 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 E viemos aqui por cima também, espantando. E assim. Agora, vamos pegar... ...a nossa joinha aqui. Colocar aqui, tá? E aqui. Vamos pegar o nosso... Ah, nossa gravata, gente. Já ia esquecendo aqui, ó. Aqui, ó. Nossa gravata, a gente vai dar um acabamento nela aqui, tá? Vou colocar pra dentro aqui. Colocamos pra dentro aqui. Vai pegar bem no meio aqui, ó. E aqui atrás, a gente vai pegar ela, tá? Ó. Bem no meio aqui, tá? E aí, ó. Aqui vão dar um ponto e aqui também pra prender ela bem certinho no lugar que é pra ela ficar, tá? Isso tudo antes de você pregar esse pingentinho, né? Como a gente esqueceu, a gente tá fazendo agora. Mas aqui a gente já vai fazer aqui, tá? Pronto. Esse pingente aqui também pode ser com a cordinha maior, mas aqui a gente ainda vai colocar os nossos botãozinhos aqui, ó. Pra enfeitar, por isso que a gente colocou pequeno, tá? Então, aqui colocamos a nossa gravata, o nosso pingente. Vamos colocar o nosso laço bem aqui no meio, tá? Vamos lá. 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 Do outro lado. Ficou assim, vamos colar agora os nossos botãozinhos aqui, como eu disse, corta aqui o pininho e agora com a pegamil a gente vai colar aqui, tá? E agora é só colocar os nossos vélculos. Dica do vélculos, sempre coloca maior, tá? Sempre coloca grande, porque daí ele cabe em vários tamanhos de cachorro, porque cachorro vai ficar mais pescoçudo, vai caber, então várias regulares é sempre boa, tá? Agora... E aí E aí Um já pregado, vamos pregar o outro. E aí 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 Esse aqui já é um tamanho 3, 3 e 4, né? Que lindas, né, gente? Eu amei essa peça. Achei de um charme. Muito lindas, muito lindas e fácil de fazer. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, gente? Bora caprichar aí, tá? Aproveitar, né? As datas comemorativas, né? Então, aqui esse verde aqui, você pode usar um verde mais escuro, né? Ficar mais tchan. Mas, olha só, que chique que ficou a nossa peça. Então, você pode fazer com a gravata um pouco maior, um pouco menor. Aqui eu fiz uma gravata um pouco menor, ó. Ficou assim. Aqui eu fiz uma gravata maiorzinha. Então, dá pra você brincar aí um monte. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu amei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, Margarete. Espero que você goste dessa peça. Tá bom? Então, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupas pet. E nas datas comemorativas. Arrasa dos modelitos, pessoal. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, né? E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Até mais, gente. Eu amo muito vocês. Beijos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.